Nessa casa tem duas pessoas enganadas Uma que não sabe de nada E aqui sabe tudo, escondendo lágrimas E choro na dispensa, num chuveiro quente Num filme de romance, disfarçadamente Mas não na frente de quem não traiu ninguém Como eu vou falar pro meu amor Que eu tô sofrendo por amor E que esse amor não é o dela E se ela descobrir, eu perco ela e ela Se ela descobrir, eu perco ela e ela Como eu vou falar pro meu amor Que eu tô sofrendo por amor E que esse amor não é o dela E se ela descobrir, eu perco ela e ela Se ela descobrir, eu perco ela e ela E choro na dispensa, num chuveiro quente Num filme de romance, disfarçadamente Mas não na frente de quem não traiu ninguém Como eu vou falar pro meu amor Que eu tô sofrendo por amor E que esse amor não é o dela E se ela descobrir, eu perco ela e ela Se ela descobrir, eu perco ela e ela Como eu vou falar pro meu amor Que eu tô sofrendo por amor E que esse amor não é o dela E se ela descobrir, eu perco ela e ela Se ela descobrir, eu perco ela e ela Você sabe que me conquistou, meu coração é seu Ainda lembro toda hora o beijo que me deu Você nem deve saber, vou te contar como você fez Essa proeza Não foi quando você me abraçou Que eu senti que ali virou amor Nem foi lá na banheira de espuma Foi quando carinhosamente olhou no fundo dos meus olhos E disse Vamos, toma uma E você me ganhou na hora Já vejo a gente no altar Saindo de lá e indo direto pro bar E disse, vamos, toma uma E você me ganhou na hora Já vejo a gente no altar Saindo de lá e indo direto pro bar Não foi quando você me abraçou E eu senti que ali virou amor E eu senti que ali virou amor E foi lá na banheira de espuma Foi quando carinhosamente olhou Foi quando carinhosamente olhou no fundo dos meus olhos Saindo de lá e indo direto pro bar Eu tô até cortando o vidro da garrafa Pra ver se eu acho um pouco mais de álcool Eu tô fumando até o quimba pra ver se eu aproveito cem por cento do cigarro Enquanto isso, num barzinho famoso Um cara dos mais mentirosos Já tá no pé do seu ouvido E o quê? Usando o repertório de cantada placa Investindo, valendo pra ficar uma risada Mas sabe ele que você é só mais uma com raiva do ex E que não precisava nem de dez por cento do que fez Pelo sofrimento, sem metendo o louco E a boca na garrafa, sua boca nos outros Faz hora a ver daqui um mês e pouco Eu vou valendo que o cenário vai ser outro Sendo sentimento, eu metendo louco Sua boca na garrafa, minha boca no povo Pensando tanto que eu tô ansioso Pra meter a cara na lua de novo Uma garrafa, sua boca no povo 300, sua boca na lua de novo deposando o repertório de cantada placa Investindo um valendo pra arrancar uma risada Passa-lhe ele que você é só mais uma com raiva do ex E que não precisava nem te ter por certo do que ver Pelo sofrimento, cê bebendo louco Minha boca na garrafa, sua boca Mas para ver daqui um mês e pouco Eu vou valendo que o cenário vai ser bem baixinho Se no sofrimento eu defendo louco Minha boca na garrafa, minha boca no povo Pesado tanto que eu tô ansioso Pra meter a cara na lua de novo E tá faltando só um mês e pouco Ontem eu não tava do seu lado Pra frear o seu álcool Pra pedir pra parar Eu sei que cê pega grau fácil Pelos vídeos que eu assisti Tava andando com quem cê julgava Frequentando os rolês diferentes Querendo matar a saudade e a garrafa Pelo jeito seu esquema novo Não passo do quarto E o dedinho foi no meu contato Oi, o que você quer não me chame de amor Porque eu tenho um nome Tá com voz de beba, boca beijada e ressaca de ontem Oi, o que você quer não me chame de amor Você perdeu o juízo Vem de outra cama pra querer deitar comigo Oi, o que você quer não me chame de amor Porque eu tenho um nome Tá com voz de beba, boca beijada e ressaca de ontem Oi, o que você quer não me chame de amor Você perdeu o juízo Vem de outra cama pra querer deitar comigo Pelo jeito seu esquema novo Não passo do quarto E o dedinho foi no meu contato Oi, o que você quer não me chame de amor Porque eu tenho um nome Tá com voz de beba, boca beijada e ressaca de ontem Oi, o que você quer não me chame de amor Você perdeu o juízo Vem de outra cama pra querer deitar comigo Oi, o que você quer não me chame de amor Porque eu tenho um nome Tá com voz de beba, boca beijada e ressaca de ontem Oi, o que você quer não me chame de amor Você perdeu o juízo Vem de outra cama pra querer deitar comigo Oi, o que você quer não me chame de amor Vem de outra cama pra querer deitar comigo Oi, o que você quer não me chame de amor Cris, é aquele ditado Se você não sabe amar Me devolve pros rolê Cagava fumaça, balada lotada Ressaca nunca me fizeram chorar Solteiro eu tava, cê chega do nada Tesoura meus ouro Só pra me amarrar, me amarei E você continua voando Eu namorei E você segue me desamorando Assim, ó! Se você não sabe amar Se você não sabe ser De uma pessoa só o quê? Me resolve tudo bem E se você não sabe amar Se você não sabe ser De uma pessoa só o quê? Me devolve pro rolê Oh, vada, vada! Deixa eu viver, marvá! Só pra me amarrar, me amarei E você continua voando Eu namorei E você segue me desamorando Se você não sabe amar Se você não sabe ser De uma pessoa só Me devolve pro rolê E se você não sabe amar E se você não sabe amar Se você não sabe ser De uma pessoa só Me devolve pro rolê Me devolve pro rolê Me devolve pro rolê Oi, Valdi! Sabe quando a gente termina um relacionamento E sente um alívio Já passei por isso Sabe quando a gente mete o louco Na cidade de Samuel Também já fiz isso E ainda tô fazendo Eu já borrei Batons pela cidade Mas nada paga a minha saudade Eu tento, mas não acho Alguém no nível Só já vou ligou pra ti Vem, seu pau! Oi, Valdi! Desculpa, acalá de pau Mas deu saudade E assim nunca encontrava Mas deu saudade Eu fui o Flávia A gente sabe Que nunca foi falta de amor Foi só falta de maturidade Oi, Valdi! Desculpa, acalá de pau Mas deu saudade Eu te juntei Quando a raiva tava no ar Eu fui o Troncha A gente sabe Que nunca foi falta de amor Foi só falta de maturidade Fala que pra te buscar Ainda não é fácil Eu já borrei Batons pela cidade Mas nada paga a minha saudade Eu tento, mas não acho Alguém no nível Só acho amor e compatível Oi, Valdi! Desculpa, acalá de pau Mas deu saudade Eu te chutei Quando a raiva tava no ar Eu fui o Troncha A gente sabe Que nunca foi falta de amor Foi só falta de maturidade Oi, Valdi! Desculpa, acalá de pau Mas deu saudade Eu te chutei Quando a raiva tava no ar Eu fui o Troncha A gente sabe Que nunca foi falta de amor Foi só falta de maturidade Fala que pra te buscar Ainda não é fácil Cris, mais ou menos assim, ó Iludidamente eu caí na sua cama Outra vez Conscientemente de toda maldade que seja Me fez Me fez Não tinha como dar certo Nunca deu E nunca vai dar Mas fala isso pra esse coração Que não quer escutar E não aprende a te odiar Você não merece O copo que vira E o choro que desce Você não merece A saudade que eu sinto Quando você me esquece Você não merece Te bloqueio no ar Te respondo no SMS Não tinha como dar certo Nunca deu E nunca vai dar Mas fala isso pra esse coração Que não quer escutar E não aprende a te odiar Você não merece O copo que vira E o choro que desce Você não merece A saudade que eu sinto Quando você me esquece Você não merece O copo que vira Nem o choro que desce Você não merece A saudade que eu sinto Quando você me esquece Você não merece Te bloqueio no ar Te respondo no SMS O você não merece O você não merece Te bloqueio no ar Responda no SMS Ainda me lembro como se fosse agora O caminhão de frete parado aqui na porta Se juntava suas coisas eu tirava de volta Mas não teve jeito, você caiu fora Tem mais de um mês e a saudade tá aqui ainda Cê mudou duas vidas quando decidiu sair da minha Depois que você foi embora Até o Dona Lindo Botequinho já trocou de carro E o meu estado só piora Só bebo quando eu lembro, tô lembrando 24 horas Depois que você foi embora Até o Dona Lindo Botequinho já trocou de carro E o meu estado só piora Só bebo quando eu lembro, tô lembrando 24 horas Um fica aqui e o outro chora Mas não teve jeito, você caiu fora Tem mais de um mês e a saudade tá aqui ainda Cê mudou duas vidas quando decidiu sair da minha Depois que você foi embora Depois que você foi embora Até o Dona Lindo Botequinho já trocou de carro E o meu estado só piora Só bebo quando eu lembro, tô lembrando 24 horas Depois que você foi embora Até o Dona Lindo Botequinho já trocou de carro E o meu estado só piora Só bebo quando eu lembro, tô lembrando 24 horas Um fica ali que o outro chora Um fica ali que o outro chora Amor, eu sei que tá difícil Morar num peito preocupado E conviver com meu passado Tenho um pouco mais de paciência Um dia o coração esquece E eu te dou o amor que merece Desculpa se eu falar o nome dela Na hora que a gente estiver fazendo amor Eleva por favor E se eu chorar fazendo amor Não para não É só lágrima lavando o meu coração Coração Se eu chorar fazendo amor Não para não É só lágrima lavando o meu coração De uma ilusão De uma ilusão E desculpa se eu falar o nome dela A hora que a gente estiver A hora que a gente estiver fazendo amor Eleva por favor E desculpa se eu falar o nome dela E desculpa se eu falar o nome dela E desculpa se eu chorar fazendo amor Não para não Não para não É só lágrima lavando o meu coração De uma ilusão Cadê a foto de vocês com a legenda de testão Cadê a foto de vocês com a legenda de testão Cadê o nome dele na sua pele ou do lado de um coração Aconteceu alguma coisa Me diz como é que você tá Cê sabe que eu tô sempre aqui Se precisar desabafar Meu ombro é todo seu quando quiser chorar Que pena que cês terminaram Achei que ia durar pra sempre Tô triste com o negócio desse Escuta aí o barulho do foguete Que pena que cês terminaram Achei que ia durar pra sempre Tô triste com o negócio desse Escuta aí o barulho do foguete Aconteceu alguma coisa Me diz como é que você tá Cê sabe que eu tô sempre aqui Se precisar desabafar Meu ombro é todo seu quando quiser chorar Que pena que cês terminaram Achei que ia durar pra sempre Tô triste com o negócio desse Escuta aí o barulho do foguete Que pena que cês terminaram Achei que ia durar pra sempre Tô triste com o negócio desse Escuta aí o barulho do foguete Que pena que cês terminaram Achei que ia durar pra sempre Tô triste com o negócio desse Escuta aí o barulho do foguete Enquanto eu pago a conta do quarto Cê vai secando seu cabelo molhado Logo em seguida a gente vai sentir o posto onde você deixou seu cabelo Com celular na mão E sai da minha vida cantando E meu Eu tô no pátio do posto Louco, louco, louca Ela voltou pro outro Coração aqui no puro ódio Eu fingi no costume Mas transar com alguém de outro alguém não pode ter ciúme Não pode ter ciúme E antes de descer Confere o espelho Olha pro pescoço Vê se não tem nenhum rosto E me pergunta se na roupa ficou O meu cheiro Me dá um beijo rápido e me fala Deus E sai da minha vida cantando Filho Eu tô no pátio do posto E o quê? Louco, louco, louco Ela voltou pro outro Coração aqui no puro ódio Coração aqui no puro ódio Eu fingi no costume Mas transar com alguém de outro alguém não pode ter ciúme Eu tô no pátio do posto Ela voltou pro outro Ela voltou pro outro Coração aqui no puro ódio Coração aqui no puro ódio Eu fingi no costume Mas transar com alguém de outro alguém não pode ter ciúme Não pode ter ciúme Enquanto eu pago a conta do quarto Você vai secando o seu cabelo molhado Quando alguém te despreza muito o coração vai calejando Não é verdade Cristiano? A gente vai aprendendo Como esquecer alguém Já doeu Mas hoje não dói mais Tanto fiz Que agora tanto faz O nosso amor calejou Apanhou, apanhou que cansou Na minha cama cê fez tanta falta Que o meu coração te expulsou Não tem mais eu e você Tava assim de entender Você me deu aula de como aprender te esquecer Foi, mas não é mais A minha notificação preferida Já foi, mas não é mais A número 1 da minha vida Sim, vem te dizer Mas eu já superei você O nosso amor calejou Apanhou, apanhou que cansou Na minha cama cê fez tanta falta E o meu coração te expulsou Não tem mais eu e você Tava assim de entender Você me deu aula de como aprender te esquecer Foi, mas não é mais Foi, mas não é mais A minha notificação preferida Já foi, mas não é mais A número 1 da minha vida E o meu coração te expulsou Eu nem te dizer Mas eu já superei você Foi, mas não é mais A minha notificação preferida A minha notificação preferida Já foi, mas não é mais A número 1 da minha vida Sim, vem te dizer Mas eu já superei você A doeu Mas hoje não vai mais O cheiro de terra Que vem pelo ar Espera, mãezinha Eu já vou chegar Tô aqui, pertinho Só a te mirar Onde o pai trazia Pra gente brincar Mas se eu pudesse trazer os seus passos de volta Só pra te mostrar E esse pequeno Que eu tanto contei suas histórias Também te escutar Mãe, vem abrir a porteira Que antes passava por baixo Mas hoje não dá Mãe, como o rio tá pequeno Que tanto a senhora pedia Pra nós não pular Traz o café pra varanda E pega a viola do velho Que eu vou tocar Traz o café pra varanda E pega a viola do velho Que eu vou tocar Ah, se eu pudesse trazer os seus passos de volta Só pra te mostrar Nesse pequeno Que eu tanto contei suas histórias Também te escutar Mãe, vem abrir a porteira Que antes passava por baixo Mas hoje não dá Mãe, como o rio tá pequeno Que tanto a senhora pedia Pra nós não pular Traz o café pra varanda E pega a viola do velho Que eu vou tocar Traz o café pra varanda E pega a viola do velho Que eu vou tocar Essa é o confortante Alô, São Paulo Jurei pro garçom, pro povo do bar Pra ela eu não vou voltar O que ela fez com meu coração Foi mais sujo que pano de chão Mas quem abre uma lata Também abre precedente A mentira é esse celular da minha frente Quando eu jurei, tava sem coro na mente Vem, vem, vem! É o Alvoraga, canta a salda de orelha E liga pra ela, vai desbloqueia Todo bêbado tem sempre um gole de fraqueza Alô, tranqueira É o Alvoraga, canta a salda de orelha E liga pra ela, vai desbloqueia Todo bêbado tem sempre um gole de fraqueza Alô, tranqueira Mas quem abre uma lata Também abre precedente Alguém tira esse celular da minha frente Quando eu jurei, tava sem coro na mente É o Alvoraga, canta a salda de orelha E liga pra ela, vai desbloqueia Todo bêbado tem sempre um gole de fraqueza Alô, tranqueira É o Alvoraga, canta a salda de orelha E liga pra ela, vai desbloqueia Todo bêbado tem sempre um gole de fraqueza Alô, tranqueira Alô, tranqueira Pode vir, bonita Alô, tranqueira Um vinho acalmou o nosso nervosismo O meu beijo te arrancou sorriso Mas a saudade já não era a mesma Fechamos a conta Entramos no carro O caminho da volta Dois acelerados Mas depois que vira ex Talvez a magia da primeira vez E foi humor, sem humor Foi prazer, sem calor Timidez da intimidade Foi só um ensaio de felicidade A nossa tentativa de voltar foi tarde E foi amor, sem amor Foi prazer, sem calor Timidez da intimidade Foi só um ensaio de felicidade A gente voltou mais pra realidade E fechamos a conta Entramos no carro O caminho da volta Dois acelerados Mas depois que vira ex Nós é a magia da primeira vez Foi humor, sem humor Foi prazer, sem calor Timidez da intimidade Foi só um ensaio de felicidade A nossa tentativa de voltar Foi amor, sem amor Foi prazer, sem calor Timidez da intimidade Foi só um ensaio de felicidade A gente voltou mais pra receber agora Quer conhecer uma pessoa Termine com ela Espera um pouquinho É bem rapidinho, já chega a conversa Ela fala pra um que fala pra outro que fala pra você E a gente descobre que foi livramento e deixa de sofrer Foi por isso que eu tava em dúvida se eu iria te atender Mas eu já atendi, você já falou que agora eu vou te responder Uai, era eu que não prestava Uai, é você que não me amava Uai, eu fui o nada pra você Uai, cê quer voltar pra quê? Uai, era eu que não prestava Uai, é você que não me amava Uai, eu fui o nada pra você Uai, cê quer voltar pra quê? 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 Cê quer voltar pra quê? Ei, ei! Uai! Não era eu que não me estrava Uai! Não é você que não me amava Uai! Se eu fui o nada pra você Uai! Cê quer voltar pra quê? Uai, Cristiano! Uai! Se eu fui o nada pra você Uai! Cê quer voltar pra quê? Uai! 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 São Paulo!